É, gente, estamos ainda na BR-376 e agora nós vamos pegar, nós vamos sair, sentido Lolanda. BR-182 Vamos pegar a BR-182, agora nós vamos com a rodovia estadual. Rodovia Azul e Rotman? É, está bom. Agora nós vamos pegar sentido Lolanda. Quem vai para Paranavaí provavelmente vai seguir reto. E nós vamos pegar sentido Lolanda, por que se não fizer. Prevo a 300 metros. É, certo, Paranavaí, Paranavaí e Maringá reto. E nós vamos entrar aqui agora, sentido Lolanda. Naviraí, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Norte. Lolanda, vamos sentindo Lolanda agora. É Santa Cruz do Norte do Castelo. Castelo. Santa Isabel do Norte do Ivaí. Santa Isabel do Ivaí. Santa Isabel? Santa Isabel. É o Lilerado. Santa Isabel do Ivaí. Ai, 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 ai. Né? Qual a placa que tem aí na frente? Luanda 20 KKM Beleza E sentido Porto Rico, gente Porto São José Porto Rico pra cá Beleza? Vamos seguir Cidade de Luanda Chegando próximo aí Gente, nesses 20 quilômetros Que a gente percorreu Até aqui a cidade de Luanda A vista é tudo isso aí, gente Só Só pastagem assim Criação de gado Aí, ó Pasto mais vigente Olha que pasto verdinho Muito bonito Sabe o que lembra isso? Aquela alface verdinha Que a gente come Me dá até inveja desses gado aí Dá até inveja com esses pastos Bem verdinho É tudo É tudo Criação de gado Assim É plantação de picanha É Plantação de picanha Costela Cupim E agora nós vamos chegando Aqui na cidade De Luanda Faltando 74 quilômetros Para o nosso primeiro destino Nossa primeira entrega E daí nós vamos De Luanda Nós vamos sair Sentindo Cidade Gaúcha É grande a cidade de Luanda, hein? Não é pequena, não Grandinha Tem um prédio enorme lá Dois Que a gente viu, né? É E ela é espalhada Para lá também Bem espalhada Bastante arborizada também, né? Arborizada também Como as outras cidades Cidades aí do Maraná Essa região, gente É a região muito Que faz muito calor, né? Então É normal as cidades Serem bastante Sombreadas Com árvores Mandió acabou E uma torneira com água Eu não entendi A torneira com água Será que tem Água mineral? Sei lá, pode ser Né? A pastagem aqui Vem do Dentro da cidade Luanda Eu pensei que fosse uma entrada Não era Aqui tem uma entrada Interior do Paraná Ai, a Vumfagen tem um carro à venda Dá para alugar o imóvel Eu ia dizer que parece novo É, parece que dá para alugar o imóvel Vamos passando por dentro da cidade Vamos conhecendo Vamos conhecendo o Brasil É, hoje tudo fechado É feriado É, feriado Sexta-feira 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 Coelhinho da Páscoa Coelhinho da Páscoa Que trazes para mim Ovo, dois ovos, três ovos Assim Coelhinho da Páscoa Que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também É, isso aí minha gente Você sabia diferente Vou falar nisso Quem vai mandar o coelhinho da Páscoa para mim É Eu quero o ovinho de Páscoa Não vou ganhar o ovo de Páscoa No ano passado Você não ganhou o ovo de Páscoa Você disse que esse ano Você queria até agora Eu não comprei Até agora não tem o ovo de Páscoa Quer dizer, eu comprei o coelhinho que traz Ano passado Ano passado Fiquei só na saudade Pois é Ninguém Ninguém deu dinheiro para o coelhinho da Páscoa E nem me lembrei agora Outra coisa Porque nem colou uma pascal A gente não comprou ano passado E nem esse ano É Coelhinho do Atlântico Lá logo ele está aí Loanda Paraná É o nome da cidade Aí o pessoal já só Só se divertindo De guardas japoneses Você sabia diferente Essa música do coelhinho? Que cor ele tem? Acho que não Na verdade eu acho que eu nem sabia Como é que era Fechou o sinal de novo Ó Reto São Pedro do Paraná Porto Rico Santa Isabel do Ivaí À esquerda E nós vamos para Santa Isabel do Ivaí Não é? Não sei para onde ele está chegando Não sei para onde a gente vai Cadê o mapa? Paraná Esse não é Paraná Eu olhei para ter virado uma página mais Então, gente Tá, nós estamos Doanda Doanda Nós temos para ir para Santa Isabel do Ivaí E daí Santa Mônica Por onde ele está indo se tiver essa? Para a linha Para a gente dar uma olhada No GPS Eu posso estar aqui Porque a placa era outra Eu posso estar aqui para a gente dar uma olhada Vamos continuar E vamos perguntar para alguém Pelo que eu vi pelo mapa físico É isso que a gente vai ter que fazer, né? Uma pessoa boa para perguntar Essa aqui Ah, passou Eu queria parar Eu queria que ele parasse para dar informação Para o outro lado Então vamos andar A gente vai perguntar mais na frente Você fez sinal, fez sinal e ele não entendeu Para ele parar e ele não entendeu Posto fechado Tem outro posto aqui Eu vou parar para perguntar Que nesse posto também está fechado Também está fechado É feriado, né? Todos os postos de cidade fechados Agora fechou o sinal também É, está mostrando para lá Porto Rico reto Santa Isabel do Ivaí à esquerda E Santa Cruz não sei o que de castelo reto Ah, então é para cá mesmo Para cá mesmo 34 graus da cidade agora Santa Isabel do Ivaí Estamos indo aqui Olha a pracinha aí Mais uma praça Criançada brincando Oh, sobra boa Para a criançada brincar Legal Siga em teatro Tinha na placa ali Faz tempo que eu não vejo cinema Cidade Uma avenida boa Mostrando o Loanda Passando por dentro de Loanda Para você Eu vou seguindo aqui reto Porque ele está mandando entrar aqui Mas eu vou seguir reto É que ele está mandando pegar A outra rua lá A outra avenida, né? Mas eu vou seguir reto Porque você vai ver que Que é Pela placa é por aqui, né? Rota de caminhão Rota de caminhão, né? É Rota de caminhão Lá na frente a gente A gente entra lá Para a avenida Brasil Isso Na verdade é a avenida lateral ali, né? Para a gente Agora sim Agora ele está mandando Entrar lá embaixo É, a gente vai ver lá Se tiver placa, né? Deve ter placa aqui Estou saindo agora Da cidade de Loanda Toda Paraná Fotoviária de Loanda Olha os índios aí Artefatos Artesanatos Artesanatos Ali na frente vai ter outra placa Indicando Provavelmente é para onde que a gente queira ir Entrar lá perto do time de guerra É, é a direita Santa Isabel do Ivaí Santa Mônica Que é os lugares que a gente vai passar É lá mesmo É o caminho mesmo Não é aqui a direita aqui, né? Não, é lá embaixo? Não Lá embaixo Tanto faz, tanto faz Tanto faz, vamos sair no mesmo lugar Vamos entrar aqui já Vamos entrar já no mesmo lugar aqui Vamos sair na mesma rua Que agora a gente pega aqui Nós vamos pegar aqui para Santa Isabel do Oeste E Santa Mônica Santa Isabel do Ivaí Santa Isabel do Ivaí Eu estou conhecendo onde que eu menti Eu conheci esse lugar Ai, é tanto nome de cidade Que a gente troca tudo É, eu tenho que entrar aqui, né? Aqui mesmo, ó Aqui mesmo Tá quase que eu entro para lá E aqui é a cidade Aqui é a cidade E aqui nós estamos na outra saída Da cidade É, se nós tivéssemos visto na outra rua Nós ía sair aqui, ó Ia sair no mesmo lugar Do lado aqui do tiro de guerra O resto brasileiro Mostro Sartori Restaurante Sartori E a BR-182 BR-182 Então vamos nessa Faltando, gente Faltando 70 quilômetros 70 quilômetros Para a gente chegar no nosso destino E agora são duas e meia da tarde Duas e meia da tarde E não dá tempo Da gente chegar até as 4 Para o povo convidados Beleza? Se não tiver muita cidade Para passar por dentro Beleza, minha gente? Então conheceram mais uma cidade Aqui no canal do Marinhão da Estrada Na cidade de Luana Do norte do Paraná Um grande abraço para vocês Fiquem com Deus E que Deus nos acompanhe E que Deus nos acompanhe Obrigado.